Sabe, rapaziada, como vocês estão tudo na paz? Mano, hoje eu tô pro crime pelo crime, velho. Vou só jogar de Lilia, velho. Se ninguém banir, eu ganho a mente. Inclusive, esse cabelo aí é igual do FaceApp, mano. Transformar em mulher. O cabelo fica assim, ó. Se eu usar o aplicativo agora, esse pack nem muda nada. Já virou mono? A gente tá dando uma espalmadinha de Lilia, velho. E é um champion que vai tá aberto já no CBLOIS, final de semana. E normalmente a Live só lança champion balanceado, né, rapaziada? Zoe, quando lançou. Silas, quando lançou, é só champion fraquinho. Então eu tô jogando com ela, vai que cola, né? Tá usando runa de botinha ou conquer pro Silas? Então, depende muito da matchup. Se for contra melee, normalmente você usa conquer. Contra hand, você usa botinha. Tô main já, velho. Tô falando, mas 3 a 2, rumo a terceira, velho. Tô main já. Se ficar open, eu vou jogar com ela, velho. A não ser que seja uma situação bem ruim, velho. Tem umas situações que... Pô, não tem como pegar o boneco, não. Já vou pegar aqui, marcar a Lilia pra ninguém banir, né? Se alguém banir do meu time, é zaralho, pô. Aí o cara não quer ver o Fidano. Eu não sei qual é a melhor build pra ela ainda, rapaziada. Essa que é a moral. Eu não sei se eu faço meio off-tank, fo-apê, tá ligado? Tá todo mundo perdido com o boneco, velho. Mano, já fiz de tudo. Já fiz rely, já fiz placa, já fiz defunto. Já fiz todos os itens pra ela, velho. Ah, eu só não fiz fo-apê. E é o que eu vou testar agora, velho. Fazer ela fo-apê. Tipo, fo-apê naquelas, tá ligado? Fazer hood of age, zonias, máscara. Um dog mais tanque, assim. Tô contra uma... Ali, né? Nossa, acho que vai ser muito fácil daqui, velho. Não vai acertar uma skill em mim. Queria aumentar a pul do mid. Recomenda alguns campeões aí. Mano, contra o Mage, velho. Você aprende a jogar mid. Porque normalmente é um boneco sem escape. Você tem que se posicionar bem pra dar dano. Tipo, jogo de Orianna, Syndra, esses champions tão fortes agora no meta. São os mais difíceis de pegar. E quando você pega, você tem uma noção geral com todos os bonecos. Agora no meta não, né? Sempre foi forte. Então, Syndra tá, tipo, muito no meta. Teve épocas que a Syndra deu uma sumida. Mas, tipo, esses campeões sempre aparecem uma hora ou outra, velho. Orianna. Orianna tá aí faz 10 séculos já, velho. Toda season tem uma Orianna, pelo menos. Vamos de game, velho. Vamos de game. Então, eu tô gostando de jogar com... Começar com poção corrupta pra ela, tá ligado? É um champion que vai ficar trocando muito, puxando a wave. Então, poção corrupta é a melhor pra isso, velho. Dorazinho, normalmente você pega pra ter uma lane mais controlada. Ó o cara aqui. Essa lane vai ser basicamente... Eu vou estacar meu Q na wave. Vou pegar muita velocidade. A Thalia não vai acertar nada. E eu vou ficar trocando dano com ela depois. Começa um trem de problema. Deixar ela puxar. Dependendo é até melhor. Ai, velho. Ó o cara aqui, mano. Sujeira, né, cara? Tentar dar o E nela agora. Começar a puxar, velho. Nice. Tirou o flash, já tá ótimo. Cara, o Volibear não fez nem o Red, fi. Tá gankando tudo. Passando tapetão no mapa. Passou o flash. Agora eu vou querer estacar meu Q pra pular nela, rapaziada. Ela vai querer puxar. Provavelmente eu matei aqui. Tá sem flash fazendo isso? Ela queria puxar só... Pelo jeito que ela tava jogando. Deu pra perceber que ela queria só puxar e vazar, tá ligado? Nessas horas você tem que começar a brigar com o cara pra não deixar ele dar uma base free, velho. Eu vou testar uma build. A P off tank com o Roa, velho. Vamos ver se vai dar bom. Você acha que esse nerf na Syndra vai ser muito impactante na enemy phase? Se eu estiver falando da mana da Syndra, sim. No 3-game ela não puxa igual antes. Ela não pode ficar puxando. Vou só puxar essa wave aqui. Eu quero guardar de ângulo do cara ali. Fora do meu boneco, é que tipo... Ele não é muito bom pra daivar, tá ligado? Como se eu for bot, eu não faço muita coisa, mano. Eu só vou pegar a visão aqui e puxar mid de novo. Como o cara é uma Thalia, se eu não deixar ele sair do mid, já tá ótimo, velho. Meu boneco puxa, tipo, 5 vezes mais rápido que o dele, então. Não vai morrer não, Jax. Por favor. Uh, pôr o cobra aqui. Pô, eu dei uma killzinha pro Jax, velho. Que assiste? Queria, mas pôrra... É o que tá tendo, velho. O andar desse champion é muito tiltante. É o mais da hora desse champion, velho. É o jeito que ele anda. Peguei speed. O cara não vai me acertar nada. É muito fácil essa linha aqui, paraderia. Morreu, morreu, morreu. Ah, não para aqui não, velho. Meu velho, ele parou. Sabia que isso ia acontecer, velho. Você sempre fica estacado... Fica estacando o quê, velho? Precisa ficar rapidão no mapa, mano. Então toma. O cara esqueceu da passiva do meu champion, velho. Ficar dando dano nele. Tá base agora. E, Grivão. Você tá morto, mas não... Não sabe, velho. Vem, vem, vem. Vem pra mim, vem pra mim. Ah, não para aqui, velho. Esse boneco não para não, filho. Estacou a passiva. Só corre atrás. Não tem como correr, não. Ah, é, é. Tá brincando. Na base que eu peguei minha rua agora, velho. Tô muito forte. Esse jogo, como os caras tem muito... Não tem nenhum tanque. E tem muito dano adeus. Eu vou rushar as zonas de segundo item, tá ligando? Mas normalmente eu faria... Faria a máscara. Liandre. 3 segundos do soninho. Não é muito forte esse pá. Ah, mas no level 1 é 2 segundos só. É só o level 16, 3 segundos. E se eu acertar esse soninho aqui no cara, velho? Daqui. Ó, ó. Errei ele, velho. Quase que eu pego aqui no boliche ali. Vou brincar com o cara agora. Estacuei a passivinha aqui. Ela tá com medo de dive, mano. Isso aqui. Corrou muito, velho. 516 move speed, velho. Vou liberta em 400, pra vocês terem uma noção, velho. É muito rápido, né? Pô, base agora. Eita, vai tacar herald. Nem vi, mano. Não sei qual é a melhor bota pra ela. Mas como eu tô fazendo um pouco de AP, não tô fazendo full tank. Vou fazer a... Sorcerer. Dar um pouquinho mais de dano. O jogo que seria... Ninja Tap seria bom, porque eles têm 3 AD. Mas eu já vou ficar tank já com os zonas. Não preciso de mais... Mais armor, não. Quando é assim, ó. Você sempre deixa o minion, tá ligado? Pra ir estacando sua passiva. Você se movimentar mais rápido no mapa, velho. É, tipo, praticamente impossível você morrer quando você tá estacado, velho. Só se você tomar um lock, você vai ser fudido, mano. Então você sempre consegue correr. O que é isso aqui? Ah, é sacanagem. Será que eu matava o Kong? O Rakan? Não adianta se o Kong veio, velho. Foi TP? Acho que foi, né? Nem vi o cara, velho. Ai, meu Deus. Esse cara quer muito me matar, mano. É o único que tá forte do time deles. É o Kong. Ah, eu vou pegar essa aqui, o Kong. Quis me matar, né? Se eu arrombadinho. Deixa aqui, deixa aqui. Ah, me tripetou. Daí vai esse cara aqui, não, velho? Mas o que é muito importante de acertar também é o W da Lily, velho. Ai, meu Deus. Tô sem ult, velho. Morreu. Eu dar dali, quando não pega no centro, dá 160. Quando pega no centro, 500, velho. Tipo, três vezes mais. É absurdo. Ou seja, só o seu W quando o cara tá stunado. Senão você vai perder esse skill e vai dar 50 de dano. Agora, era pro Jax tá bote, tá ligado? Porque tem Aralto. É o próximo objetivo nosso. Mas é só o look. O cara fica top, mata o top. A gente pega o Harald. Enquanto rouba o Blue e o Gromp. Tipo, só o look não faz muito sentido. Ai, eu farm a galinha do meu jungle. Tipo, nada a ver, tá ligado? Sai da frente, sapo. Errei. Puta que pariu. Eu acho que vai correr, fi. Agora eu vou base. Será que eu solo um Kong? Eu acho que eu solo. Olha o IK vindo. Ai, susto, caralho. Já tô gostando mais de jogar com ela do que... Com ela AP do que tank. Ai, meu Q não pegou? Será no cara? Não, pegou sim, na real. Eu tô pensando que meu Q é igual do Darius, tá ligado? Que eu vou me curar milhões. Sendo que só deixa veneno no maluco. Esse jogo aqui a gente só perde se a gente quiser, velho. Mas tipo, a gente tem que querer muito ainda pra perder, velho. Não é pouco, não. É GG, agora vamos dar FF aos 20. Vou pular aqui e daí vai os caras, mano. Ai, ai, ai. Tô com uma enrascada aqui, rapaziada. Relaxa. Toma. Tô com uma enrascada aqui, velho. Meu time é muito bom, deu nem pra ver o boneco direito.